A Secretaria de Estado Ex-Justiça ofereceu em Rolim de Moura o primeiro curso de incursão em ambiente prisional da região aos agentes penitenciários membros do GAP. O curso foi oferecido em parceria com a Escola de Estudos e Pesquisas Penitenciária. A Secretária de Justiça do Estado, Eteovina Rocha, junto a outros representantes, estiveram presentes na abertura do evento. A gente trabalha em sistema prisional, que é perigoso, e a cada dia que cada servidor meu é capacitado para enfrentar as dificuldades do dia a dia, facilita o trabalho dentro da carceragem. O GAP é um grupo de operações especiais, né? Ele consegue enfrentar a crise dentro do sistema prisional sem ao menos dar nenhum tipo de disparo, muitas das vezes só no diálogo. Recentemente chegou o restante dos materiais, as máscaras, escudos balísticos, cunfas e outros artefatos importantes para o grupo. Foi entregue até na inauguração do 603, o presídio que a gente inaugurou dia 14 de junho. E também fomos contemplados aqui com o juiz aqui de Rolim de Moura, com vários equipamentos também para o grupo de operações especiais. Hoje a situação do não acordo entre governo e agente penitenciário vem atrapalhando os serviços. Como que está o andamento dessa situação? Foi até bom você fazer a pergunta. Na realidade, o governo em momento algum deixou de dialogar com a categoria. Pelo contrário, ele vem dialogando, foi até a determinação do governador que voltássemos ao diálogo com a categoria. Ele entende que a categoria tem que ter uma melhoria salarial. A categoria fica tranquila, o governo não fechou as portas. Pelo contrário, a gente está estudando de todas as maneiras possíveis para poder contemplar o servidor com um aumento salarial. A gente também tem o PCCR, o plano de cargos e carreiras. Ele contempla por si só o aumento salarial. O realinhamento, ele até pode ser contemplado. Não da maneira como foi apresentado, porque a lei de execução fiscal, ela não permite, tem um teto e não permite. Mas a gente está estudando todas as maneiras para fazer com que o servidor efetivamente seja contemplado. Durante esse ano, nós vamos fazer vários cursos como esse. Não é o primeiro, já fizemos outros. Isso é o que? É preparar os servidores locais para que quando tiver qualquer movimento, distúrbio, os próprios servidores terão condições de intervir. E além do mais, também, após os cursos, eles estarão todos capacitados. E também a Secretaria de Justiça vai fornecer os equipamentos de intervenção. Hoje o número de agentes penitenciários no Estado é o suficiente para atender a demanda? Sim, nós temos um número de agentes penitenciários em torno de 2.500 agentes. Às vezes um número até maior, como o de muitos outros estados. A gente tem as dificuldades, mas nós estamos fazendo alguns projetos novos. Talvez é um que em poucos tempos vai, que se chama de regionalização. Com isso nós vamos conseguir diminuir as unidades e aumentar os efetivos de agentes nas unidades que permanecerão. O especialista em gestão penitenciária, Elias Rezende, iniciou o curso com orientações específicas na área. Às vezes as pessoas pensam que gerir o sistema penitenciário é só tiro, porrada e bomba. E não é isso. Um curso dessa magnitude aqui é para preparar essa equipe do grupo de ações penitenciárias, o GAP, que é uma equipe composta exclusivamente por agentes penitenciários que são treinados, capacitados para fazer qualquer tipo de intervenção dentro do sistema penitenciário. E esse grupo tem feito as intervenções e, veja, não foi necessário disparar um único tiro dentro das suas ações penitenciárias. Então a importância hoje da escola penitenciária, da Secretaria de Estado e Justiça, estar capacitando mais esta equipe aqui para estar fazendo as intervenções nas unidades prisionais é de suma importância. Hoje nós estamos aqui com a missão de trazer a esses alunos a abertura do curso com a legislação penitenciária. Então não é só aquela questão de ir para a parte operacional, de fazer as técnicas operacionais. É preciso ter um amplo conhecimento da legislação penitenciária também para que as suas ações estejam amparadas, para que toda a teoria esteja revestida da legalidade. Cerca de 50 profissionais de seis cidades do Estado foram convocados a participar, junto aos sete instrutores, também membros do GAP. Nós estamos na organização deste evento, trabalhando com o objetivo da escola, que é estar capacitando e, nesse caso, aperfeiçoando os servidores que compõem o grupo de ações penitenciárias especiais, nesse caso, aqui no interior do Estado, no município de Rolim de Moura. Nós atuamos massificamente na capital, pela quantidade de unidades prisionais que nós temos, e nos polos de Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilheno. Quando nós atuamos nesses polos, nós atraímos as unidades de menor porte, que ficam adjacentes, para tentar alcançar todos os servidores da Secretaria de Justiça. Aqueles projetos pedagógicos que surgem em virtude dessas insurgências por parte dos internos, a partir disso aí a gente consegue fazer um diagnóstico e desenvolver um projeto específico para um curso. Esse especificamente hoje, que é o CIAP, Curso de Incursão em Ambiente Prisional, ele tem como objetivo desenvolver naqueles profissionais que trabalham diretamente com intervenção, técnicas e habilidades, para que eles possam atuar de forma legal, ética e, sobretudo, dentro do princípio racional e isento de emoção. Esse é o objetivo do CIAP, tratar especificamente com esse público de intervenção e que possamos fazer um trabalho desenvolvido através da escola, através da instrução, da educação. O curso tem como objetivo especializar ainda mais os profissionais do GAP em ambientes trabalhistas e tem duração até o próximo sábado.